Oi, oi minha gente, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais uma de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder a pergunta da Cristal, que ela deixou pelo YouTube, uma pergunta bem legal, que eu acho que vai valer muito a pena pra vocês todos que têm dificuldade de ter cães calmos e tranquilos, principalmente em ambientes sociais, tá? E as etapas de construção desse processo. Então vamos pra pergunta da Cristal, que foi uma pergunta bem bacana. A Cristal disse o seguinte, Oi Raquel, suas dicas são maravilhosas e fizeram uma grande diferença na vida da minha matilha. Ô querida, obrigada, obrigada de verdade. Eu gostaria de tirar uma dúvida, tem uma border collie de 6 anos, a lealdade. Ela é muito ansiosa, estamos trabalhando o controle de impulso através do place com distrações. Ela tem saído super bem dentro de casa. Agora eu tô ensinando ela a passear sem puxar, uso a greenificada pra isso, tem dado muito certo. Ela não puxa o amorzinho na hora de passear, eu faço a caminhada estruturada que você ensinou, sem engajamento com cães ou pessoas, porém quando eu a coloco no place, na calçada, ela começa a chorar. Mas é um choro berrando, que parece que a cachorra tá morrendo. Eu tentei corrigir com pequenos puxões na guia, chamando o nome dela, mostrando uma bolinha que ela adora, dizendo não, que é bem estruturada em casa, tentei dar petisco, mas ela não come na rua, e nada dessas coisas resolvem. A única coisa que faz ela parar de chorar é o contato visual nos olhos dela, funciona por 30 segundos apenas, ou caminhar. Resolve, esse resolve, percebi que ela odeia ficar parada, acho que ela não sabe relaxar. Outro detalhe, ela faz o mesmo comportamento quando chega gente nova em casa, ela é igual a sua Kika, adora pessoas. Eu entendo que esse esforço é a frustração, e eu quero que ela relaxe durante o passeio. O que é que você me indica a fazer? No momento eu não tenho condições de comprar a coleta eletrônica. Cristal, querida, brigadíssimo pela sua pergunta. O que é que eu acho que acontece no seu caso, tá? É muito típico de cães que tem um certo grau de insegurança em relação a algumas coisas, e eles não sabem lidar com o famoso treino passivo, né? Seria interessante entender como é que tá essa sua fase do place com distrações com ela dentro de casa. Talvez ela esteja indo super bem, até o estímulo diferente, ou seja, uma pessoa, o gatilho dela, né, que seja uma pessoa diferente, é uma coisa que ela goste muito surgir. Então, o que é que você falou que é a mesma coisa que acontece quando chega alguém diferente na sua casa, né? Bordas são cães que vocalizam, pasto alemão também são cães que vocalizam. Então, se você não tem a coleta eletrônica pra corrigir, se comunicar com ela nessa hora, o que você vai ter que fazer é fazer ela passar por isso. Não tem jeito, tá? Sem uma intervenção aí pra ela efetiva, eu deixaria literalmente ela pôr isso pra fora. Eu sei que isso pode parecer uma coisa meio assustadora pras pessoas que estão passando na rua, ou até pra uma visita que tá na sua casa, mas você poderia tentar usar o bunker dentro da sua casa, se fosse o caso, mas na real mesmo, quando você estiver na rua, o que é que vai funcionar pra você? Se você vê que ela anda bem, e assim, foi muito legal você ter explicado que ela anda direitinho, quando você para e põe ela parada no place na rua, ela fica agitada. Se você sair e continuar andando de novo, ela anda numa boa. Então, você identificou que a coisa mais difícil pra ela é ficar parada, principalmente quando o mundo se move ao redor dela, né? O que é que eu faria com ela? Comece a fazer isso, expor ela em situações como essa todos os dias. Situações que vão pedir de você um pouco mais de paciência a longo prazo. Por exemplo, em vez de você só sentar, tá andando com ela na rua e parar na calçada, vá em algum lugar que vende água de coco, compra uma água de coco e sente, e fique lá. Fique 40 minutos lá. Se você tá intervindo e dizendo não, não adianta você corrigir ela na guia agora, não vai adiantar. O problema dela agora é ela aguentar essa situação, tá? Pode ser que você tenha que passar um pouquinho de vergonha na rua com isso, mas vá num lugar tranquilo, compra uma água de coco, sente, e sente e espere com ela. Espere, deixa ela gritar. Eu deixaria ela gritar numa situação como essa, não tem muito o que fazer. Seu papel vai ser não deixar ela levantar. É só isso. A guia vai servir pra manter ela nesse mesmo lugar. Sente e espere. Se eu pense como objetivo, primeiro dia eu vou fazer isso meia hora, depois eu vou fazer 40 minutos, e comece a fazer em lugares diferentes. Muito provavelmente o que tá faltando pra ela é exposição em situações diferentes. Ela estar em ambientes sociais diferentes, sem intervir, sem engajar com outras pessoas, e conseguir manter toda aquela adrenalina dela no lugar, enquanto as coisas acontecem ao redor dela. Você mesma disse que ela tem dificuldade em relaxar. Então, o place na sua casa, tá rolando de uma forma que ela eventualmente deita, põe a cabeça no chão, relaxa, vai piscando o olhinho pra dormir, ou ela tá sempre alerta. Se ela tiver sempre alerta no place na sua casa, tente criar mais duração e mais distrações, mesmo que sejam distrações pequenas, como vassoura, ou barulho de liquidificador, de secador de cabelo, coisas desse tipo. Mas eu quero que ela chegue num ponto que ela literalmente põe a cabeça no chão e faça... Esse é o primeiro passo, tá? Porque você tem que conseguir replicar isso na rua. Eu sei que muita gente vai achar estranho que ela tá gritando na rua, mas se você quiser, comece isso dentro de casa. Chame uma amiga sua, alguém que você conhece, fale assim, olha, vem aqui em casa, a gente vai fazer um trabalho com ela, e o seu papel vai ser mantê-la no place. A duração inteira da visita, inteira. Não faça durante o dia, pros seus vizinhos não reclamarem, qualquer coisa avise pros seus vizinhos o que tá acontecendo, mas vocalização tende a deixar a gente muito estressada. Então, se você quiser, põe um fone de ouvido e escute uma música. Ela precisa passar por isso. Esse é o lado mais difícil. Pra um border é fácil, ou pra um border não, não vou nem classificar a questão de raça aqui, tá? Mas pra um cachorro é fácil ele se movimentar. É fácil ele continuar andando. Isso não é o desafio pra ela. Ela pode, talvez, andar duas ou três horas. O difícil pra ela é ficar parada. Então, é nisso que você tem que trabalhar, tá? Se você só tem uma guia unificada, o nome do jogo vai ser paciência pra você. Põe ela parada, espere. Ela não vai conseguir gritar durante muito tempo. Ela vai tender a relaxar mais se ela estiver parada. Pode ser que demore uma ou duas horas, mas ela vai chegar lá, tá? Vá fazendo isso em doses pequenas todos os dias. Tente fazer esse exercício todo dia se você puder. Eu sei que é difícil, mas... Dependendo da situação onde você estiver, não sei seus horários, mas... Nem que você escolha um lugar no seu bairro, vá pra algum lugar onde você possa sentar e tomar um café. Alguma padaria que você possa pôr ela na calçada junto com você. Que você possa sentar numa mesinha na calçada com ela. Ou uma barraquinha de água de coco, a mesma coisa. Nessa situação, seu papel vai ser advogar pelo espaço dela. Ninguém mexe com ela. Nenhum cachorro mexe com ela. Se alguém chegar perto de você, você vai falar, não venha que ela tá em treinamento. Bem sério mesmo. Ela tem que entender que isso aí é taxativo. Não tem negociação, tá? Não tem comida, não tem petisco, não tem nada. É sente e relaxe, tá? Vá por esse caminho. Eu sei que pode parecer desafiador pra você, como eu te falei. Use coisas que façam com que você não coloque toda a sua energia de frustração nesse processo. Não tente acelerar. Muitas vezes, a melhor coisa que você pode fazer é sentar e esperar, tá? É nesse momento que você, né? O que você passa pro cachorro faz toda a diferença. Então, trabalha um pouco em cima disso, tá? Isso vai fazer muito bem pra ela a longo prazo. Você vai ter dificuldade, talvez, nas primeiras vezes. E começa uma sessão disposta a terminar. Ou seja, se eu sair hoje, e eu sair pra tomar água de coco aqui embaixo, não saia quando você tiver horário pra voltar, pra fazer esse exercício. Saia sem horário. Ó, hoje não tem nada pra fazer de tarde. Eu vou descer com ela duas horas e vou pra água, pra o... Pra pra raquinha do coco. Eu só vou voltar quando ela literalmente relaxar lá. Só. Pode ser que demore bastante. Então, leve seu celular, leve um livro, põe um fone de ouvido, escute. Mas o seu objetivo vai ser fazer ela finalizar. Você vai ver que a primeira sessão vai ser a mais difícil. Depois disso, vai começar a ficar bem mais fácil pra ela. Tá bom, Cristal? Cominha esse. Não é difícil, demanda mais de você do que da cachorra, na realidade, entendeu? Veja também se você tá tendo dificuldade em passar por esse processo. Muitas vezes a gente tem. Eu digo que cachorro que vocaliza é uma coisa que pega muito na gente. Deixa a gente mais irritado, mais frustrado. Então, reavalie você nessa hora. Respire fundo. Põe uma música. Lê um livro. Tente focar em outra coisa. Seu papel vai ser manter ela parada. Você vai ter a guia com você. Não precisa fazer pressão na guia. Só mantém ela do seu lado. Mantém ela sentada, pelo menos. Se ela levantar, você vai pôr ela sentada de novo. Eventualmente, ela vai deitar, tá? Se quando ela deitar, a coisa vai começar a melhorar. Pode ser que demore uma hora pra ela deitar. Mas ela vai deitar. Já fiz isso inúmeras vezes. É só uma questão de tempo. Cada cachorro tem o seu tempo, tá? Tente fazer isso direitinho. Depois me fale como é deitar, tá? É difícil a gente, às vezes, trabalhar com cães que têm uma mente muito agitada. Mas pra esses cachorros, o segredo não é mais movimento. Mas é menos movimento. Então, sempre pense no que é mais difícil pra ela. E é nisso que você vai trabalhar todo dia daqui pra frente. Tá bom, querida? Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Como vocês sabem, como sempre é um prazer ouvir todos vocês, tá? E eu prometo que essa semana eu volto pra gente fazer mais live, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.